Já tem um bom tempo que no boxe do Nordeste, dois lutadores brigam para assumir a liderança. É o pernambucano Luciano Todo Duro Torres e o baiano Reginaldo Rolifio de Andrade. Eu não me dou bem com ele, nem ele precisa ir comigo. Se não está perto de mim, eu vou atolar dele. Esse cachorro aqui, assenta com ele. Esse cachorro está no entelo aí. Eu estou esperando ele. Ele pode ficar sabendo que eu vou matar ele quando eu pegar ele. E ninguém nunca falou que ele estava malpate. E ele não podia dizer isso nunca, que vai bater nas minhas raças. Volta para lá de casa, duro! Clopeão do povo, porra! Hoje é o dia histórico. Eles vão assinar o contrato da luta que vai acontecer em agosto aqui no Recife. A luta do século. Está bem mesmo. Estou bem. Que garante mesmo. Mas o dia que ele estiver, ele me apanha. Bota a mão no queixo, mano. Bota a mão no queixo. Se eu não vou lhe socotear, eu vou lhe bagaçar. Eu vou lhe fazer todinho. Agora é a última luta da nossa vida. Eu vou lhe bagaçar, tudo duro! Eu vou acabar com você! Gosto de sangue é o paladar. Eu sou doido. Você tem que passar. Faça isso. E eu quero ver cara a cara. Se ele é homem que vai se bater na frente da minha família. E a vingança é o prato que se confunda. É Bahia! É Bahia! É Bahia! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Amém! Se eu cheguei em MNEC, subi no rinco, minha pinha também eles. Minha pinha vai embora. Eu que isso acaba sem vocês. É mim que estava dentro da Bahia toda.